E hoje galera é o lançamento de Fort Solids, game com temática de terror espacial e eu queria trazer pra vocês a minha experiência ao jogar o game, porque eu já finalizei e quero passar alguns pontos que ele apresenta e primeiramente agradecer a desenvolvedora por ter me enviado o jogo com uma semana de antecedência. E com isso deu pra aproveitar bem o game antes de cair o embargo, então já peça aquele likezão no início do vídeo pra ajudar na divulgação e bora partir pro review. E bom, o que é Fort Solids inicialmente? Um game de suspense e aventura cinematográfica que se passa no espaço, a narrativa se desenrola ali em uma instalação de mineração abandonada em Marge, onde você controla o protagonista Jack Larry, que vai responder um estranho chamado de emergência desse local, e nisso os jogadores são desafiados a resolver os mistérios escondidos e o que houve com toda a tripulação. Gostaria de começar falando a respeito da qualidade gráfica pessoal, que com certeza contribui bastante para uma maior imersão no game, deixando com os aspectos bem sombrios em certas partes. O jogo é desenvolvido no motor gráfico da Real Engine 5, e com esse motor conseguimos perceber detalhes muito interessantes em relação à modelagem dos personagens e animações faciais e corporais também. E você vê esses detalhes muito bem ao interagir com alguns objetos pra inspecionar, ou até mesmo na movimentação que tá sendo muito bem feito. A ambientação do cenário eu também achei muito bem trabalhada, e com uma atmosfera que transmite a sensação de solidão e isolamento. Eu só reparei em alguns bugs nas texturas em algumas partes do cenário, onde elas não carregavam por completo em alguns objetos, né, ou carregava mais lento. Talvez isso seja corrigido com alguma atualização ao patch day 1, só que pra todos esses gráficos faltou também um pouquinho de otimização no desempenho, tá? Que eu vou falar pra vocês a respeito daqui um pouco. A respeito da jogabilidade do game, como é um jogo mais voltado pra narrativa, não espere uma mecânica de combate ou qualquer outra coisa do tipo. Você vai andar pela nave, inspecionando e descobrindo formas de chegar ao seu destino, e as ações na maioria das vezes são todas escriptadas. Tem um puzzle ali ou outro pra fazer, e você pode visitar algumas salas que fogem até do script do objetivo principal, pra pegar ali uma conquista, por exemplo, e achar arquivos de log que complementam a história principal. E em certos momentos do game você até joga um pouco na superfície fora da instalação, mas de resto ele segue sendo bem linear. Uma característica notável é a abordagem do jogo pra tornar os movimentos dos personagens mais realistas, isso resulta em animações mais detalhadas e naturais, e contribui também pra imersão em geral. No entanto, em alguns momentos, essa abordagem pode gerar uma leve sensação de atraso entre a execução de um comando e a resposta do jogo. Por exemplo, quando o personagem reage aos obstáculos no ambiente, ou ajusta a postura, pode haver uma pequena pausa que, embora sutil, pode ser perceptível. Sobre o enredo e a narrativa do game em geral. Eles são contados ali em 4 capítulos apenas, eu particularmente zerei o jogo em 5 horas, parando algumas vezes pra fazer uma captura ou outra ali e tal. O jogo é relativamente pequeno, tá? E isso pode ser um ponto ruim em relação ao preço que ele vai ser vendido. Aqui na Steam, até o momento da gravação desse vídeo, ele tá sem o preço, e pelo que vi aqui nos consoles também não saiu valor ainda. Posso estar enganado, mas eu não cheguei a ver, tá? Mas se for lançado a preço de um AAA, pode não instigar a compra do game. Eu não vou dar spoiler da história aqui, mas ela é até ok, tem alguns acontecimentos bem interessantes, e faz você querer terminar pra ver o que acontece realmente, mas não é nada já do que estamos acostumados a ver, sinceramente. E agora um dos pontos que mais me decepcionou em relação ao jogo é a sua performance em geral, tá? Eu testei o game na minha máquina mais forte, que eu possuo atualmente aqui, que é o nosso Interposer I9-11900H, combando com uma RX 6800XT. Eu achei que a otimização poderia ser um pouco melhor, bem trabalhada, né? Lembrando que pode ser que no dia do lançamento lancem um patch day 1 que melhora a experiência no PC, o que eu acho bem difícil até. Eu joguei na resolução 4HD com os gráficos no máximo, ou até mesmo ali no médio, e chegava algumas partes que o FPS chegava a dropar abaixo dos 30 FPS, principalmente em locais com mais iluminação volumétrica. O jogo não tem uma gama tão grande assim de opções gráficas, mas mesmo assim você consegue fazer um ajuste ou outro ali, e deixar algumas opções no médio, outras no alto, você consegue uma estabilidade um pouco melhor. E também conta com um FSR 2.0 que pode ajudar a dar uma melhorada na situação ali. Pelo fato também do próprio anti-aliens padrão do jogo, que você percebe um pouco de ghosting, se reparar bem na movimentação em algumas áreas. É notável que a qualidade gráfica que o jogo apresenta iria sim impactar no desempenho do mesmo, mas eu já vi games tão bonito quanto e são bem mais polidos. Então fica a minha ressalva em relação ao desempenho do jogo, e se saiu algum update, se foi interessante pra trazer aqui pro canal, eu faço um vídeo a respeito, beleza? No que diz respeito à longevidade de conteúdo, Forte Stories oferece uma experiência que oscila entre satisfação e desejo por mais, né? Como havia dito em minha própria experiência, eu levei cerca de 5 horas pra concluir a história principal, mas é possível terminá-la ainda mais rápido, dependendo da sua familiaridade com o gênero, e se não quiser até mesmo não explorar nenhum canto aqui do mapa. Sendo um jogo que prioriza a narrativa, não é surpresa que a sua longevidade não se compare a títulos mais extensos. No entanto, essa abordagem pode dividir opiniões, até mesmo que foi feita por uma produtora indie, tá? Enquanto alguns jogadores podem apreciar a capacidade de experimentar a história completa em um período relativamente curto, outros podem desejar uma experiência mais duradoura, acredito eu. É importante considerar suas preferências pessoais ao avaliar o valor que a duração oferecida pelo jogo possui pra você. Quanto ao conteúdo, Forte Stories se apoia em detalhes e elementos colecionáveis pra incentivar a exploração mais minuciosa. Se você é alguém que gosta de vasculhar cada canto e recanto, há uma boa chance de que encontre colecionáveis que acrescentem profundidade narrativa. Além disso, se a busca por conquistas é algo que lhe atrai, a exploração completa do jogo ao longo de uma única jogatina só pode resultar na obtenção dessas conquistas e dessa platina. Galera, após explorar todos esses aspectos aqui, eu queria compartilhar minha perspectiva pessoal sobre aqui o Forte Stories. A começar pela parte gráfica e visual, eu fiquei verdadeiramente impressionado com o trabalho meticuloso aplicado ali com detalhes no jogo. Os ambientes também apresentam elementos visuais que enriquecem a atmosfera, dá uma imersão muito boa, contribui bastante pra essa imersão. Mesmo que não seja um aficionado por esse tipo de gênero em particular, eu achei muito bom, tá? O tempo que eu passei jogando foi uma experiência bem diferente do que eu tô acostumado, né? Do que eu estou habituado. E fiz questão de mergulhar completamente no jogo, percorrer pelos quatro capítulos diretamente em uma só jogatina. No entanto, ao considerar uma recomendação do jogo, eu sinto que ele é mais adequado para um público mais específico, eu diria. Aqueles que tenham gosto pelo gênero certamente encontrarão em Forte Stories uma experiência que atende as suas expectativas, isso pode ficar tranquilo. Da mesma forma que pra quem busca uma experiência de jogo que difere das suas preferências habituais, Forte Stories oferece uma oportunidade pra explorar territórios desconhecidos com certeza. E galera, eu espero ter passado o meu ponto de vista sobre o game. Eu não falei muita coisa sobre as mecânicas, sobre a história, mas eu queria que vocês jogassem, né? Teria sua própria experiência, já que o jogo é bastante curto, então se eu falar muita coisa aqui vai ser um spoiler meio absurdo, tá? Principalmente em relação à narrativa, beleza? Mas se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse game ou lives, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Testando em alguma outra máquina, vendo se sai alguma atualização de desempenho. E pra quem tiver interesse no game aí, né? Se vocês quiserem dar um feedback se já jogaram ou não aqui nesse vídeo, pra gente tá dando uma debatida então, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação. É de graça e ajuda bastante aqui o canal. Se inscreve também se você não é inscrito ainda e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aos membros do canal que contribuem financeiramente pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você for pegar alguma coisinha do AliExpress ou da Amazon Brasil, segue os links aqui no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, beleza? Forte abraço a todos vocês, valeu, falou e até mais. Fui! Tamo junto! Fui!